Têm que melhorar a qualidade da vida, o que Angola precisa hoje é qualidade de vida. O que Angola precisa agora é qualidade de vida, não prédios bonitos, aranha-céus, não. Então, habitação para todo angolano, terreno para cultivo de todos angolanos, aqueles povos que estão nas zonas campesinas, é preciso lhes ajudar, lhes organizar em cooperativas, lhes dar sementes, lhes dar as alfaias, permitirem que eles trabalhem. É assim, a terra do Estado é do Estado. Quantas famílias estão ali nos municípios, nas aldeias, nos vilarejos, vão fazer o censimento dessas populações? Lhes dêem terras, lhes dêem alfaias, lhes dêem financiamentos. E que haja aqueles outros comerciantes intermédios, criem cooperativas. Por isso que as autárquicas é importante. É importante. Você não está imaginando quanta coisa nós estamos a perder. Todas as nossas aldeias, todos os nossos municípios têm que estar organizados em cooperativas. Não poderíamos ter mais jovens a diabambular e a toa nas ruas. Aqueles jovens têm que lhes dar empregos. Têm que existir fábricas locales de transformação de produtos nacionais, tanto faz de extração mineira ou de produção agrícola. Indústrias transformadoras e muito mais. Nós temos potencial para isso e temos mão de obra. Estes jovens estão a emigrar. Vamos falar também aqui da imigração. O jovem está a emigrar. Não temos que fazer emigrar os nossos jovens a toa. E para não fazer emigrar os jovens a toa, não é lhes proibir. Dizendo, vocês não podem ser fábricas de nada. A pessoa é livre de emigrar. Mas a forma de você, digamos assim, amortizar a imigração de massa, é tu oferecer emprego. É tu oferecer uma vida de qualidade. O jovem vai pensar, vai calcular duas vezes. Eu trabalho em Angola, tenho meu emprego em Angola. Ganho X. É equiparado a um salário que se paga em Portugal. Eu tenho minha casa aqui. Eu como biológico cá em Angola. Se eu for em Portugal, vou começar a comer artificial. Aqui já se está a comer carne artificial, meus irmãos. Carne inventada na fábrica. Carne sintética. Não é carne natural. Carne sintética, artificial. E estão a comer, estão mesmo a ficar. Como os chineses andaram aí a nos vender arroz sintético. E há quem come ainda aquele arroz sintético e fica mesmo cheio e vai na casa de banho depois de fé. Desculpe o tempo. Ok? Então, nós temos possibilidade para relançar a nossa economia e evitarmos que os jovens saiam. O jovem tem que pensar duas vezes. Por que é que eu vou emigrar e ir lá fora? Ele quer comprar os seus, os hander armor, aqueles tênis lá americanos, o que é lá? Ok? Não é preciso ele ir, porque tem já o investidor angolano que tem o contrato com a fábrica. Eles recebem grosso e vendem em Angola. E os modelos que têm que ser vendidos em Angola têm que ser até mais bonitos que os modelos que se vendem em Paris, se vendem na Itália ou na Inglaterra. Vocês sabiam, por exemplo, a rede das lojas Zara? Eles não vendem os mesmos modelos. A Zara de França não vende os mesmos modelos da Zara Itália. A Zara Itália é o modelo que ele vende, não é o mesmo da Espanha. E com a Nike é a mesma coisa. As Nikes que se vendem aqui, os modelos que são mais vendidos aqui, não são os mesmos modelos que vais encontrar na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou em Japão. São modelos diferentes. Então, Angola tinha que vender também os modelos exclusivos para Angola. E o jovem angolano, quando vai vestir? Vai se sentir orgulhoso. Esse aqui é hander armor angolano. E não só... Por que é que não podemos revitalizar a nossa Macambira e fazer tornar a marca Macambira uma marca importante? É tudo jogo de marketing. Os nossos cantores, pegas o C4 Pedro, pegas a Ari, pegas a menina ali, como é que é a noite e dia, ou como é que é a Petibula, ou que é lá, sobe no palco com um modelo novo, não é? Um designer novo da Macambira, cores vivas, bonitas e tal, e a qualidade também é boa. Quem disse que as pessoas não vão ir comprar Macambira? Macambira vai se tornar um grande modelo? Vai lá no Instagram e... Os designers digitais fazem lá o coiso e tal, até o italiano vai vir procurar o coiso, a Macambira. É só nós jocularmos o nosso olho. É criatividade. Precisamos de muita criatividade. Precisamos despertar as nossas criatividades. Pode sim, senhora, viver. Agora, quem tem que desbloquear isso tudo? São os nossos decisores políticos. As nossas políticas econômicas. Temos que ter também políticas de barreira, de protecionismo. Temos que ter mercados que o estrangeiro não pode entrar. É um mercado reservado só para os angolanos. Nos outros países funciona assim. E sabe por que nós temos que estar sempre, dar abertura ao estrangeiro? Por quê? Dependemos sempre dos empréstimos do Banco Mundial e da FMI. São eles que vêm e nos ditam regras. Os contratos que nós vamos fazer, os financiamentos que o nosso Estado pede nos outros países, eles vêm e impõem. E como o nosso país, o nosso governo está habituado só a ser pedindo, então vamos a maior bola. Não está a ver. E isso é que cria esses problemas. Então, é tempo de nós nos revolucionarmos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.